Música Oi, tudo bom? Fala galera, beleza? Isso é o Gamer aqui, hoje para vocês com mais o que? Com mais o que? Com mais uma segunda-feira de Samp clássica Com meu personagem bonito dançando Com umas palmeiras ali, um cenário muito bonito E hoje aqui, para concluir mais um desafio Aqui, mano, verdadeira montanha-russa Moleque, ó, vamos que vamos Que negócio aqui vai ser louco Aqui o comando para você vir para cá, caso você queira tentar fazer É barra RC, que é de rollercoaster Olha só que coisa mais bonita E você tem que tentar fazer desafio, que desafio aqui Eu não acho tão fácil, né? Então se você acha fácil, você tem que tentar fazer Você vai ver meu vídeo, então vamos que vamos, né não? Vamos que vamos tentar fazer desafio É bonito, é bonito, é legal, é um desafio legal Mas eu acho um tanto quanto difícil, né? Enfim, sem enrolações, vamos para o vídeo 3, 2, 1, foi Beleza, galera? Primeira tentativa Saindo aqui com um carro branco, um carro bonito, um carro clássico, né, cara? Um carro bonito, vamos que vamos Olha só, beleza Já vamos começar o desafio com o estilo Que negócio é relacionado a água Você tá vendo que tem bastante água aqui Tem um negócio, uns loopings, né? Uma coisa bonita, então vamos que vamos, galera Não, não, não Olha só, olha só o estilo do desafio Que coisa mais bonita Um cenário todo produzido Uma coisa bem legal, bem bacana Vamos que vamos, moleque E já vai que vai Bonitamente, pega aqui, ó Tem uns barcos ali naufragados A gente pega aqui esse looping Moleque, é o tamanho do looping, velho Vai, vamos que vamos, moleque Vamos que vamos, moleque Beleza, pulou Pera aí, deixa eu voltar Pera, 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 pera Pera, pera, não cai, não cai, não cai, não cai Boa, pera, se ajeita, se ajeita Deixa eu pegar a velocidade, né, velho Eu nunca saiba o que tem na frente Então vamos que vamos Pera aí, ó Ah, não, não Nossa, eu quase caí Beleza, pegou a velocidade Vamos que vamos, moleque Aqui será que cai? Beleza, aqui não cai Beleza, moleque Passou pela fumaça Nossa, olha esse lugar Mano, o que eu tenho que fazer aqui? Nossa, nossa, nossa Ai, ai, não Nossa, linda, moleque Ai, mano Nossa, eu peguei a velocidade Ai, vem aí Ô, aqui é difícil, galera Que desafio difícil, moleque Mano do céu Calma, eu não caí ainda Eu não caí ainda Ah, caí, cara Mano, tô vendo que esse desafio vai ser foda, mano Vai ser foda Então se puder deixar aquele gostei Já aproveita, deixa aí Vamos, vamos, vamos que vamos Porque segunda-feira é segunda-feira Coisa de louco Começou a semana De uma forma bonita Então vamos pra próxima atendativa Vamos lá, moleque Montanha russa pra carro, mano Não é fácil assim não, viu, mano Vamos que vamos Se você puder tentar e depois Comentar aí, né Tenta fazer Comenta se você achou difícil Se você achou fácil Você vai ver meu vídeo Você vai achar Como você vai ver meu vídeo Vai ficar mais fácil pra você, né Mas, tudo bem Depois você dá uma comentada aí E fala se você conseguiu Beleza? Olha só Beleza, moleque Ó, tem um carro Tem um barco bonito ali, né, mano Olha só É um cenário bem legal Nossa, eu quase bati no bagulho Mas vamos que vamos Vamos que vamos, moleque Carro preto, hein, mano Carro preto tem que dar sorte Tem que dar sorte, ó Caralho, esse desafio é muito da hora, velho Mas vamos que vamos Ah, o problema é que aqui tem uns negócios Que parece que vai cair, né, mano É tipo uma ilusão de ótica Beleza, vai Ó, ó, ó Vai, 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 vai Nossa, moleque Não, linda Linda, linda Não cai, não cai Nossa, moleque Vai, vai, moleque Não, olha o estilo do looping, mano Olha Eu não posso cair Eu não posso cair Eu não posso cair Nossa, eu bati Eu acho que bateu de menos, né, velho Espera aí, acho que eu tenho que Calma aí, deixa eu ver lá na frente Beleza, eu tenho que vir por aqui, ó Ah, não Nossa, eu quase caí, velho Olhando pra frente Beleza, vai, vamos que vamos, molecada Calma aí Eu tenho que ir pro lado esquerdo Então, como é que eu vou fazer isso, velho Eu tenho que pegar velocidade Vou ter que pegar pouca velocidade, na verdade Não, eu na verdade Tenho que pegar velocidade por aqui, ó Mano, esse desafio aqui é difícil, tá, cara A gente tem que ter Fazer um negócio bem planejado aqui Senão não dá certo, não Pera aí, ó Vai, vamos que vamos Ó, vai, vai Deixa eu voltar aqui E vamos Vamos pegar uma velocidade Um tanto quanto razoável Senão a gente não vai conseguir Pera aí, ó Vai, 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 vai Mano, vai Só pegar velocidade agora Eu vou tentar fazer O que tá pedindo ali Que é só passar por aqui, ó Nossa Meu Deus Ai Nossa, moleque Não cai, não cai Ah, mano Que desafio Foda, velho Se eu conseguir esse aqui, mano Vai ser Não, vai ser bonito Vai ser bonito Mas vamos de novo Caralho, esse desafio aqui promete Mano, esse desafio O problema dele é que é muito longo, cara Ele é muito longo E, tipo, todas as partes dele É, tipo, meio que difícil, velho Vamos que vamos Porque tem Tem chão aí pela frente, moleque Vários looping Aquele looping que não tem proteção, mano É difícil você não cair ali, velho Vai, vamos que vamos Ó, pera aí, pera aí Tem que se controlar aqui Olha só a Avenida Brasil ali Beleza, vai Passando pelo Titanic Vamos que vamos, mano Vamos que vamos Que agora eu já tô entendendo um pouco mais o desafio O negócio começa a ficar um pouco mais fácil, né Mas só um pouquinho mesmo Porque na teoria É um pouco mais fácil mesmo Beleza, ó Calma aí Aí aqui eu tenho Velho, o problema é aqui Tipo, você tem que cair num lugar Onde ele não tem apoio, tá ligado Ele é meio Sei lá, velho Olha lá, ó Vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não, não, não Nossa, moleque Na moral mesmo Isso aqui é a parte mais difícil, velho Passou disso aqui Acho que já não tem mais tanto problema, não Beleza, beleza Aqui eu tenho que ir devagar Aqui eu tenho que ir devagar Pra eu ter que escolher a lane que eu vou Beleza Aí aqui eu pego a velocidade E já era Pera aí Aqui tem que ir devagar, não é? Ai, 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 ai Nossa, eu não caí Eu não caí Boa Ah, mas aqui eu acho que eu preciso Nossa, o problema, galera É que aqui eu acho que eu preciso de velocidade Como é que eu vou ter velocidade? Mano, esse desafio é foda, cara É mais ou menos Mais ou menos Ai Ó Ó, pera aí Pega a velocidade aqui Mano, pera aí Ó, volta Beleza, eu pego a velocidade aqui E vamos que vamos Mas não tem como Não tem velocidade suficiente pra passar pra lá, ó Caralho, cara Esse desafio Ah, eu acho que o desafio tem que cair ali Mano, eu tô quase Vamos aqui de novo Que tá ficando bonito Tá ficando bonito Beleza, galera Beleza, galera Pegou a velocidade aqui Boa Mano, aqui é uma das partes que cês tá ligado Que, mano, você passou daqui Já é a parte mais difícil, tá ligado Depois o resto é só Cê precisa de velocidade, ó Aí aqui cês tem que inclinar o carro, ó Nossa, fui até nas nuvens, moleque Boa Passou, 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 passou Tranquilão Tranquilão Aqui cê passa por esse piso meio diferente Demorou Vai, 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 vai Nossa, tem o elestino do loop Nossa, moleque Ai, 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 ai Ai, moleque Vai, moleque Nossa Caralho, moleque Nossa, mano Eu tenho que entrar Consegui Cara Não Esse desafio merece seu like Na moral mesmo, galera Olha o estilo do desafio de hoje, mano Não, esse aqui foi um dos melhores desafios, galera Na moral mesmo Não, não Não, 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 galera Não, merece seu like Na moral Olha o nome de gente caiu, cara Olha o estilo do desafio Tudo isso Mó dificuldade A gente cai aqui pra explodir o carro Não, na moral Merece seu like, galera Segunda-feira de Sampi voltando ao normal Depois de tantas segundas-feiras de Sampis aí Que infelizmente Eu O cara caiu aqui O cara conseguiu também, mano Aí sim, moleque Valeu, valeu, mano Valeu, é nóis, Daniel Beleza, galera O cara pulando na água Enfim, pessoal Esse foi o desafio de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele gostei Porque esse desafio, mano Na moral mesmo Que desafio louco, velho Não esquece de deixar seus comentários aí Seu desafio pra próxima segunda-feira de Sampi Será? Será que pode ser o seu? Deixa seu comentário aí Deixa seu gostei Se você gostou E vamos que vamos, galera Porque essa semana está apenas começando, né Segunda-feira é nóis Vamos que vamos Um beijo, um abraço E falou pra vocês Beleza? Foi Boa semana Deixa eu dançar aqui, né É sempre A gente tem que dançar Na frente de um mar vermelho Na frente de um mar de sangue Um riozinho, um lago, não sei Beleza? Então vamos nessa Falou Beijo Foi É nóis Algum barco caiu aqui, velho What the fuck Caiu um barco aqui Mas enfim Foi Agora eu vou mesmo Avião Beleza, falou Chega, chega, chega Tô indo nos primeiros aqui já, mano Aqui o negócio é louco, mulher Ó Ó Ó Ó Ai, ah, não Ah, velho, tá Você tá de sacanagem com a minha cara, né Você tá de sacanagem com a minha cara Que eu caí aqui